Deputado Gonzaga Patriota, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, PSDB de São Paulo, nobre deputado Lobo Neto, V. Exª tem até dois minutos. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, nossa, toda hora a gente está ouvindo aqui sobre golpe, golpe, golpe. Muito estranho isso. Constitucionalmente é possível o impeachment. Tanto é que, quando o Fernando Henrique era presidente, o Genuíno e outros parlamentares pediram o impeachment do presidente Fernando Henrique. Na época do Collor, o próprio PT pediu impeachment do Collor. Agora fala que é golpe. Só serve quando o PT quer alguma coisa, daí não é golpe. Senão, os outros fazendo, é golpe. Uma outra coisa, o que é golpe, Sr. Presidente? O que é golpe é o que a presidente Dilma fez durante o período eleitoral. Ela prometeu e não deu. Prometeu mais casas, está tirando verba da minha casa, minha vida. Está tirando verba da Bolsa Família. Tirou verba, fala da pátria educadora, tirando recursos de todos os programas da educação. Quer no Ciências Sem Fronteiras, Pronatec, as universidades em greve. Sucateando universidades, Sr. Presidente, agora vem para pagar a conta. O que o governo quer é apenas gastar 3% na parte dele, que é o custo administrativo. Os outros todos são emendas parlamentares, é pegar dinheiro daqui e passar para lá, promessas, vãs, e enfiar a mão no trabalhador e naqueles que são os produtores do nosso país, através do CPMF. Malfadado, CPMF outra vez. E aquilo que dá certo em nosso país, como é o Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SESC, é uma coisa que funciona. E o governo do PT não quer ver nada funcionando nesse país. Quer meter a mão também no Sistema S. Sr. Presidente, esse desgoverno não dá para continuar. Impeachment já. Obrigado. Obrigado.